Soldado, aqui vai ser minha refeição pré-treino, vai ser uma empada de frango, um recheado de frango, um café preto passado. Meu objeto de locomoção tá aqui, vou treinar o ombro hoje, vou me alimentar bem agora, vou poder treinar de boa. Soldado, os caras ficam no trânsito, tomando estresse, tomando tudo isso, o Brazão não, o Brazão só no skate aqui, o Brazão tem preferências, ele não se estressa, pega um ventinho no rosto, escuta uma música, não tem que parar pra sinaleira, não tem que parar pra pedestre passar, porque o cara tá de skate, então se o cara tá de skate, o cara tem benefícios, além de atrair muita mulher, né cara, skate, ele chama mulher, chama mulher. Toma, toma, aqui eu arrasto, vai explodir o bueiro igual no Rio de Janeiro. Olha, vou dar rasgada, só dar rasgadinha, olha ondinha, olha ondinha, olha soldado, passei no trimelique, no trimelique. Vamos ver se aqui vai, vamos ver se aqui vai soldado, esse piso aqui é uma bosta, foi. Beija! O bravido faz! O bravido é diferente. Uma vez deu, sempre deu. Pode treinar? Só no toquinho. Pode treinar? Toma! Tchau, tchau. Han AIっていう galer Oh, ha Landon Gay Oh, ha Landon Gay Oh, ha Landon Gay E aí A vida destrói mesmo, é bom! Pode fazer, dá aquela linhazinha Destrói até o celular O cara deixa o celular explodir no chão Pô, aí não dá Aí é vacilação Chega mais, chega mais Cara, se começou a doer É porque tu vai ter que fazer mais 5 repetições Mais 5, mais 6 até morrer Se começou a doer, pense em mais 5 Entendeu? Se começar a doer E parar, cara, acabou pra ti, não vai ficar estético Entendeu? E um cara que treina Quando para, fica estético Aí tem que fazer 3x10, não tem que fazer 3x10 Adeu contra 5 E aí Só 3x10 Já tem que fazer 3x10 Não tem alguma coisa que não tem que fazer Eu tenho que fazer 3x10 E aí 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 Caralho morreu explodiu deu no dedo deu no dedo deu no dedo morreu 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 no dedo O que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que vai diferenciar O que vai diferenciar um treino de hipertrofia Para um treino de Preca de peso E etc É alimentação Não é o treinamento Eu vejo muito cara falando Ah faz três séries de dez Treino a meia hora E etc Cara Treinar meia hora Não vai te fazer Ficar com um shape lendário Entendeu Treino de meia hora É para tu manter o físico Breno Mas treino de meia hora Não vai me trazer resultados Vai Mas depois Como é que é Meia hora é só mesmo aquecimento Caralho Tu leva Trinta minutos Só para aquecer Não Mas uns Vinte e quatro Caralho E eu levo cinco Para aquecer na cama A gente pode Soldado Você quer passar Não Vou ver batida Soldado Você quer Por exemplo Passar no concurso Você não vai estudar Trinta minutos por dia Você não vai estudar Trinta minutos por dia Vai passar no vestibular Então por que que na academia Você vai treinar Trinta minutos por dia E você vai ficar shapeado Você não vai Entendeu soldado Essa é a ideia Você tem que botar isso na cabeça O mais rápido possível O treino Que você viu ali Foi ombro com tríceps Por que que ombro com tríceps Simplesmente Porque o tríceps Ele já Querendo ou não Ele faz parte De uma ligação com ombro Quando tu faz O desenvolvimento Você viu treinando Bastante desenvolvimento hoje Entendeu Depois a elevação lateral Depois desenvolvimento De novo na máquina Você pode ter certeza Cara Se tu fazer esse treino Ele vai ser Aniquilador Avassalador Destruidor Tá Então soldado Outra coisa que eu quero te falar aqui Aqui embaixo Na descrição Tá o link Do meu canal no Telegram Onde eu só falo Conteúdo intelectualizado Individualizado E conteúdo focado Em desenvolvimento pessoal E aprender Tá Ali não tem zoeira Não tem nada relacionado A isso Tá Então clica aqui embaixo Entra no grupo do Telegram E consuma aquele conteúdo Pesado Diferenciado Do breve Tudo bem E также E